E aí oi Rasta Vamos Rasta Vamos foi Vamos fica Rasta Bora Rasta Dá uma paradinha e vai lá em cima Rasta Essa porra Aperta Já foi Sobe aí Pra esquerda Só que foi Relaxa Relaxa Precisa aí Você foi Só o que limbra E aí E aí E aí E aí E aí E aí